Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela companhia de todos. Nós estamos iniciando um novo tempo na nossa igreja, o tempo da quaresma. Hoje, quarta-feira de cinzas. Então, por favor, você católico, vá para a igreja hoje para receber também a bênção com as cinzas. Para que isso? Para que a gente possa se dar conta de quem, de fato, nós somos. Que nós possamos nos dar conta do que nós podemos fazer. E que a gente possa se dar conta da grandeza de Deus, da graça de Deus agindo em nós. E no tempo da quaresma e nesses tempos de maior reflexão, agora quarenta dias antes da Páscoa do Senhor, nós vivenciamos como que um grande retiro na nossa igreja. E dentro desse retiro, a gente faz os nossos propósitos. E eu gostaria que você pegasse agora um papel e uma caneta na mão e escrevesse um propósito. O que é um propósito? É algo que você irá fazer ao longo desses quarenta dias, pelo menos. Aí, por exemplo, assim, você pode fazer um propósito assim. Eu vou meditar a palavra de Deus todos os dias e vou compartilhar a palavra com mais cinquenta pessoas. pessoas. É um propósito. Então, durante todos esses quarenta dias, você vai meditar a palavra de Deus diariamente e vai compartilhar essa mesma palavra com mais cinquenta pessoas. Ou qualquer outro propósito que você queira fazer. Você pode fazer também um propósito, por exemplo, assim, na área da alimentação. Ah, eu não vou tomar refrigerante ao longo de quarenta dias e o valor desses quarenta dias eu vou ajudar na evangelização. Então, por exemplo, você iria gastar, sei lá, cinquenta reais em refrigerante ao longo desses quarenta dias. Você vai pegar esses cinquenta reais e vai contribuir com a evangelização. Ou seja, você vai fazer como que uma mortificação do corpo para auxiliar a evangelização. E qualquer outra situação, você pode dizer assim, ah, eu não vou vamos supor, não vou comer doce, né? Ah, eu não vou comer carne. Enfim, alguma situação que você queira. Mas eu vou ficar nesses dois primeiros exemplos. O refrigerante, que pode ser tirado da nossa vida com tranquilidade. Aí você, toda vez que você iria tomar um refrigerante, mais ou menos, você já sabe. Há quantos refrigerantes você toma ao longo do mês? Ou ao longo da semana? Ah, eu tomo todos os finais de semana. Então, em quarenta dias daria mais ou menos de cinco a seis finais de semana. Aí a quantidade, você vê o valor que isso daria e você ajuda na evangelização. Entendeu? E se você quer, assim, algo mais ligado à própria espiritualidade, então você diz, olha, eu vou meditar a palavra e vou compartilhar com cinquenta pessoas ou com o maior número de pessoas que você conseguir, com cem pessoas, com duzentas pessoas, dependendo do número de contatos que você tem aí no seu WhatsApp. Entenderam? Qualquer dúvida, você pode me mandar também uma mensagem para o meu WhatsApp? Como que eu posso fazer o meu propósito? Ah, esse propósito é válido? Então, mande uma mensagem para o meu WhatsApp também, eu vou estar respondendo hoje vocês, tá? Então, anota aí. Se você ainda não tem o meu WhatsApp, anote aí e eu vou responder vocês. É cinquenta e um, o DDD aqui do Rio Grande do Sul, cinquenta e um nove oito dois três três vinte e três oito um vou repetir cinquenta e um nove oito dois três três vinte e três oito um vamos para a meditação da palavra quero que você também pegue a sua Bíblia e vamos juntos o Evangelho de hoje é retirado de Mateus, capítulo seis versículos de um ao seis e do versículo dezesseis até o versículo dezoito diz assim cuidado para não praticarem a justiça de vocês diante das pessoas para serem vistos por elas caso contrário vocês não terão a recompensa do Pai de vocês que está nos céus quando der esmola não mande tocar a trombeta à sua frente como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados para serem glorificados eles gostam de rezar em pé nas sinagogas e esquinas das ruas para serem vistos eu lhes garanto já receberam a sua própria recompensa mas você quando rezar entre em seu quarto feche a porta e reze a seu Pai que está em segredo seu Pai que vê no segredo recompensará você quando jejuar quando jejuarem não façam cara de tristeza como os hipócritas porque eles desfiguram o rosto para que as pessoas vejam que estão jejuando eu lhes garanto já receberam a sua própria recompensa mas você quando jejuar perfume a cabeça e lave o rosto assim as pessoas não perceberão que você está jejuando mas apenas seu Pai em segredo e seu Pai que vê no segredo o recompensará palavra da salvação glória a vós Senhor vamos juntos meditar a palavra deste dia antes de mais nada hoje é um dia de oração é um dia de penitência então é um dia de não comer carne por exemplo então você pode fazer a sua penitência a hoje não vou comer carne vou me mortificar comer menos para que a gente possa se voltar mais para o Senhor como que um primeiro dia de um grande retiro essa preparação do coração e como você percebeu no texto de hoje esse tempo quaresmal ele está sobreposto a três pilares a esmola a oração e ao jejum então é esta esmola que é a obra de caridade a oração intensificar sempre mais a oração e o jejum que é esta mortificação que nós fazemos então procure pensar ao longo deste tempo deixe anotado também aí na sua folhinha onde você deixou anotado o propósito que você irá fazer ao longo destes 40 dias anote estas três palavras esmola entre parênteses caridade oração e jejum então todo este período dos 40 dias que nós iremos refletir eles estão de acordo com estes ensinamentos de Jesus que nós acabamos de ouvir hoje então como eu disse é um primeiro dia de uma grande de um grande retiro que nós iremos fazer para nos preparar para este grande acontecimento o maior acontecimento da nossa igreja que é a ressurreição do Senhor a data mais importante que nós celebramos da igreja é a ressurreição do Senhor por isso começando hoje vamos nos preparar bem intensificar a nossa oração fazer caridade e também a mortificação recebemos a benção do Senhor para que nós possamos começar esse tempo com intensidade não começar aos poucos mas hoje mesmo já iniciar esse nosso retiro essa nossa mortificação e essa nossa atitude de alguém que quer servir ao Senhor e quer demonstrar não simplesmente por palavras mas pela vida que nós amamos ao Senhor envia a Senhora a benção e a proteção em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém permaneçamos todos na paz e até o próximo momento de oração Amém 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 Amém